E aí pessoal, beleza? RimaSulogato aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos. Então bora lá reagir ao terceiro round, Neo vs Praga. RimaSulogato aqui com mais um vídeo. RimaSulogato aqui com mais um vídeo. RimaSulogato aqui com mais um vídeo. São Paulo vai chegar no final É o que todos eles sempre falam Mas todos jogam nesse palco no final do Montal Vamos ver o que vai acontecer Então vamos deixar anotado Não, eu tô só aguentando Mas eu sei o meu sonho e sei que eu sou predestinado Talvez, se o Cante fosse Aí eles seriam do humano Já vamos ver o Rio de Janeiro, se eu... Ah, peraí, nesse estilo tá faltando Brabo demais, mano, brabo demais Fatal, fatal, rapaziada O sangue, o sangue, o sangue Pra damasco, né?